Poki, 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 Poki Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki, Poki Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki, Poki Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma Poki, Poki Manda a parede, Poki, Poki Manda a parede, Poki, 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 Poki Bem no Poki Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora pertinho, a gente mora pertinho A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, Pede com maldade, toma Poki, 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 Poki E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí